Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nesta última lição do trimestre, amigo ouvinte, vamos aprender que a Igreja de Deus na Terra é uma comunidade de servos, ou seja, uma comunidade de pessoas a serviço de Deus. E a Bíblia também nos ensina que é de extrema importância que para que possamos trabalhar como irmãos em nossa comunidade de fé, é muito importante que nós congregremos, fazemos parte de uma Igreja, façamos parte de uma Igreja. É muito importante que unamos os diferentes dons espirituais para que possamos cumprir com eficácia a missão de pregarmos o Evangelho e a missão de ajudarmos aos oprimidos, aos necessitados, todos aqueles que precisam. A Bíblia compara a Igreja a um corpo e diz que Cristo é o cabeça desse corpo. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12 Da mesma forma que um membro, como um braço ou uma perna, só pode se mover estando ligado ao corpo, você e eu só podemos nos movermos bem espiritualmente se estivermos ligados ao corpo espiritual de Cristo e ao cabeça que é Cristo. Por isso é muito perigoso, o que muitos cristãos têm feito, de se tornarem os chamados desigrejados. Pessoas que alegam que, considerando que nos tempos do Novo Testamento não era necessário, entre aspas, reunir-se em templos, então cada pessoa pode reunir-se na sua casa ou em grupos e não necessita necessariamente filiar-se a uma igreja. Porém, este é um grande erro, isto é uma distorção do propósito de Deus para o seu povo. É óbvio que, se como um povo somos o corpo espiritual de Cristo, devemos permanecer unidos com nossos irmãos, não apenas em nossa casa ou em nossas casas, mas também na igreja. Mesmo que a palavra igreja do grego eclesia se refira a uma congregação de pessoas e não a um prédio propriamente dito, Percebemos que era costume, sim, dos seguidores de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reunirem-se em casas, mas também em lugares destinados à adoração. E a igreja cristã primitiva, bem como pais da igreja, compreenderam a importância de adorarmos a Deus num templo. É quando estamos num grande número de irmãos que nós podemos cumprir com o que está em Hebreus 10, 23 e 24, que diz o seguinte, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só é possível nos estimularmos ao amor e às boas obras se nos reunirmos com outras pessoas. Por isso que ser um desigrejado, entre aspas, não contribui em nada para o amadurecimento espiritual. Porque se você vive de forma isolada das pessoas, você não pode estimular e ser estimulado pelos outros ao amor. Nós precisamos, amigo ouvinte, uns dos outros, para que possamos nos estimularmos ao amor, à fé, às boas obras e para que possamos exercitar especialmente esta capacidade de amar através da tolerância. Sabe por que muitos não querem ir à igreja? Porque é mais fácil conviver dentro de casa, sozinho, ou com alguns poucos de quem gosta, do que conviver com uma parcela de pessoas de quem não se gosta muito. Isso se chama egoísmo. E a igreja é um dos instrumentos de Deus para amenizarmos, para matarmos de vez o nosso egoísmo. Por isso que Colossenses 3.13 disse, para nos suportarmos, tolerarmos uns aos outros, para que possamos exercitar isso. Por isso, não foi por acaso que em Hebreus 10, verso 25, o autor disse o seguinte, E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. De acordo com Paulo, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais necessário é nos reunirmos, nos congregarmos, para nos encorajarmos mutuamente, a fim de enfrentarmos os eventos finais que ocorrerão pouco antes da volta de Cristo. Então, amigo ouvinte, se você está decepcionado com alguma pessoa, ou com alguma instituição religiosa, peça que Deus tire essa mágoa do seu coração, para que você encontre uma igreja séria, na qual você possa congregar e contribuir com os seus dons espirituais. Não caia nessa cilada de que você pode adorar a Deus somente na sua casa. Você pode e deve, mas Deus estabeleceu também um lugar específico, que é a igreja e a reunião de crentes que fazem parte do corpo espiritual de Cristo, para que juntos nos fortaleçamos, exerçamos nossos dons espirituais e desenvolvamos o corpo de Cristo por meio da evangelização, através do fortalecimento mútuo. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Queridos, eu tenho uma informação muito, muito importante para vocês. Eu estou preparando três aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas, inclusive, de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas três aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas três aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno. Eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo deste processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então, o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber três aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento.